Contrariando as expectativas dos comerciantes, obras do Calçadão de Ribeirão chegam ao fim. O prazo informado pela construtora responsável foi atingido e a nova vistoria realizada hoje pela manhã. Na teoria, o prazo se encerrou na última sexta-feira, 28 de julho. A partir de então, o Calçadão, no centro de Ribeirão, não deveria apresentar pendência alguma. A entrega oficial ainda não aconteceu. A gente sabe que uma obra pública não é igual a uma obra particular. Agora, com certeza, eu não receberia. Afinal, houve muitas mudanças ao longo do tempo. As pessoas que autorizaram essa mudança não conversaram com as entidades, foram realizando essas mudanças de acordo com as conveniências, inclusive com o problema de fluxo de caixa, todo mundo sabe disso. Houve muita mudança de projeto. A gente que é munícipe, cidadão de Ribeirão Preto, a gente vem acompanhando ao longo de todo esse processo. E hoje ele está, vamos dizer assim, chegando ao seu final praticamente. Então, não acho que discutir tudo o que foi feito no passado, acho que não chegaria a bom termo. Agora, precisamos discutir como terminar bem essa obra. Se reuniram para uma última vistoria na obra os membros da Comissão Especial de Estudo, que trata o assunto na Câmara de Vereadores, acompanhados do Secretário de Obras, participantes ativos de associações da região central e representantes da construtora. A força-tarefa de fiscalização teve início neste quarteirão da rua General Osório, em frente à Praça Carlos Gomes, um dos primeiros que sofreu intervenção. Por aqui é fácil apontar que, por exemplo, o mobiliário não atende as expectativas. Parece muito mais velho e apenas duas peças encaixadas. Na realidade, quando nós começamos a reivindicar a revitalização do quadrilato central, que foi em 2011, 2012, na gestão passada, o projeto não era nada disso. Então, nós não estamos satisfeitos. Tanto os postes, os bancos, as lixeiras, falta muita coisa ainda. Falta ainda 500 metros de piso extra para o estoque da prefeitura, que constam no contrato. A limpeza e impermeabilização do piso ainda é uma polêmica. A empresa diz que essa obrigatoriedade foi tirada do contrato. Nós não encontramos esse documento formal. Então, nós entendemos que ainda há responsabilidade da empresa em fazer a limpeza e a impermeabilização. E é por isso que nós vamos brigar. Na expectativa da sociedade organizada, que é envolvida na causa do calçadão, o maior empenho e impulso firme do Legislativo e Executivo para a resolução do impasse. Nós estamos com várias associações, a Associação Comercial, a MEC, Consegue. Nós estamos aqui realmente para cobrar os órgãos públicos, para entregar o calçadão, o quadrilato, que Ribeirão Preto merece. A gente espera, então, que num curto prazo, retome, então, a finalização da obra, que ela não foi finalizada. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube. Tchau. Tchau.